Música Olá, está começando mais um Penúltimas, o programa de entrevistas e debates da TV UERJ Online. Hoje com os comentários de Mayara Salles e Viviane Amorim. Então galera, a gente vai falar um pouquinho do Enem e eu queria que vocês começassem falando como foi a experiência de vocês com a prova. Posso começar? Nada agradável, né? Prova extremamente cansativa. Você perde o final de semana inteira, a tarde inteira lá. E bom, eu fiz os dois Enem, os dois primeiros Enem, né? Participei daquela fuga da prova, sei lá, o que fizeram, que roubaram a prova. E no ano seguinte ainda teve o problema com a prova amarela, né? Tinha questão repetida e tudo mais. Esse ano outros problemas. Eu quero ver quando que o Enem vai ser assim, limpo, sabe? Sem problema nenhum. Ah, acho bem impossível isso acontecer. Porque desde que mudou o esquema, tá sempre tendo problema também. Na minha que foi do ano passado, teve problema na amarela e teve o cara que roubou a prova antes. Porque é muita, eu acho que é muita falta de estrutura, falta de profissionalismo. E, cara, é uma prova muito cansativa. Não sei. Eu, sinceramente, não gosto nem um pouco do Enem como prova de acesso para a faculdade. Eu acho que ela também não corresponde ao seu conhecimento, sabe? O fato de você tirar uma nota boa não quer dizer que você esteja apto a entrar numa universidade. Até porque ela tem aquilo, né, da teoria da resposta ao item, que acaba influenciando algumas questões, porque tem um peso a mais, um peso a menos. Enfim, o fato de você ter acertado uma questão difícil e errado uma fácil não quer dizer que você tenha chutado o difícil, né? Às vezes você realmente sabe e fez. É, exatamente. E nem adianta depois você ver o gabarito, porque o gabarito não corresponde com a nota que você vai tirar por causa disso. E comigo, eu tirei uma nota maior depois, no final, em matemática do que em português. E eu fiquei, como? Como é que isso acontece? Aconteceu a mesma coisa comigo, né? E, cara, eu sempre fui muito melhor em português que em matemática. Na Tóquia, né, a gente faz uma faculdade de humanas, né? Não de exatas. Então, é... E o Enem mudou um pouco, né? Agora, esse ano, vocês não fizeram a prova. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho. Se vocês acham que melhorou por causa de mudanças ou que ainda tem muito a melhorar. Ah, eu acho que ainda tem muito a melhorar, com certeza. É, eu acho que a fiscalização é horrível, que a gente viu que estava um monte de casa de pessoas que entraram no Twitter na hora e que o tema da redação foi divulgado uma hora depois que a prova começou. Não tem fiscalização. Eles perguntam, pedem para entregar o celular. Quem não quiser, não entrega. Ninguém fiscaliza. E eu não lembro. Não sei se foi no primeiro, no segundo Enem, que eu estava entrando. Aí a fiscal só perguntou, ah, seu celular. Falei, está desligado. Ela tirou a bateria. Tirei. Ficou por isso mesmo. Ela não me deu aquele saquinho para guardar o celular, que normalmente eles distribuem nos outros vestibulares, né? E no Enem, principalmente, eles deveriam fazer isso. É, ele, tipo, vai como se fosse na base da confiança. Ah, tá, seu celular está desligado. Então, valeu. Ninguém fiscaliza nada. Aí, nisso que acontece. Pessoa vaza a prova e depois tem que cancelar. Aí faz uma nova prova e dá problema para todo mundo. Eu acho que tem que melhorar muito. E eu estava vendo também que muita gente fiscal de prova foi escolhida lá, na hora, assim. Estava faltando fiscal numa determinada escola em São Paulo. E aí eles perguntaram quem na fila estava com o RG. E aí chamaram para fazer, tipo, duas horas antes. E mostraram um vídeo, mas que ninguém liga. Eu acho que é muita falta de profissionalismo, falta de estrutura. E o INEP cisma de que é uma prova boa para ser colocada. E eu, sinceramente, não acho. E mesmo com esse problema que vocês falaram, né? Todas as faculdades federais agora do Brasil estão usando o Enem como processo de seleção, né? Vocês acham que esse é o caminho mesmo a ser tomado? Não, de forma boa. Principalmente, por exemplo, o FRJ, que, ao meu ver, era o vestibular mais justo, sabe? Porque quando tinha a primeira fase, a segunda fase, embora você fizesse provas não específicas, eu daria de modas fazer uma prova discursiva de matemática, mas ela tinha um peso ínfimo no final da nota, entendeu? Então, na verdade, o que contava mesmo eram as suas específicas. E acabou com isso. É, agora, sei lá, eu acho que o Enem é uma coisa muito abrangente, não sei. Eu acho que deveria ser uma coisa mais específica para a faculdade. Bom, e na verdade, eu também nem acho que o vestibular tradicional, como era o vestibular da UFRJ, um tipo de vestibular ideal para você entrar numa graduação. Porque eu estou no primeiro período, eu estou sentindo uma diferença muito grande. Porque o que acontece? Fiz dois pré-vestibulares. Aí, enquanto você está estudando, os professores sempre enchem o seu saco. Recolha, obedece ao verbo de comando. Se for para indicar, só indica. Se for para explicar, só explica. Aí você chega na faculdade completamente diferente, né? Você tem que indicar, explicar, citar, fazer tudo na mesma questão. Enquanto o vestibular é extremamente reduzido, aqui na faculdade é completamente abrangente, sabe? E daí, muita gente, às vezes, chega na faculdade porque não sabe escrever, não sabe redigir uma grande resposta. Complicado. Eu acho que isso tinha que ser mudado. É, e também no Enem, ele só vem a nossa capacidade de redigir na redação. O resto é tudo múltipla escolha. Eu acho que, cara, eu acho isso muito injusto também. A pessoa só tem uma chance de conseguir entrar. Porque em outras faculdades, por exemplo, aqui na UERJ, tem várias fases. Eu sei que é cansativo, mas pelo menos te dá mais chance. Vê mais as suas competências. Se você sabe um pouquinho de matemática, o necessário. Depois, se você escreve bem. Agora, o Enem é só a redação e o tema desse ano foi de redes sociais. Aí a gente está sempre ligado nisso. Então, eu, pelo menos, achei que foi um tema fácil de se escrever. E só vai se basear nisso para você entrar. E o que vocês mudariam, então, nesse Enem, cheio de problemas, né? Tem alguma coisa que vocês acham que... Para começar, diminuindo o número de questões, né? Porque 180 questões é pesado. É, 5 horas fazendo uma prova. É, exatamente. Não dá. Ainda mais que cada pessoa fica num lugar diferente. Aí tem gente que fica numa sala com ar-condicionado e cadeira acolchoada. Já outros ficam na sala com a cadeira quebrada, com o ventilador quebrado. E 5 horas fazendo isso no calor que estava também, imagina. Para mim, eu não usaria o Enem como porta de entrada para a faculdade. Eu prefiro esse sistema mais clássico de várias fases. Então, como vocês acham que os cursos estão se adaptando a esse novo contexto, né? Dos exames de seleção? Bom, então. Para a disciplina, ela é uma indústria do consumo, né? O que era antes de uma forma para te qualificar, para entrar numa universidade, acabou virando mais um consumismo. Porque, assim, eu sei o que acontece. Eu vi gente no terceiro ano comigo passando de primeiro no vestibular sem a necessidade de um pré. Mas é difícil. Eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas, assim, fazem terceiro ano, ah, vou terminar mesmo. Ano que vem eu faço pré, sabe? E, assim, o que era uma boa proposta, o que é uma boa proposta, porque o Enem é, eu acho, essa coisa de unificar e tal, de dar uma acessibilidade maior. De uma pessoa daqui do Sudeste, por exemplo, ter oportunidade de estudar no Centro-Oeste e vice-versa. É bem legal. Só que com essa indústria do consumo, só não está acontecendo. Aí você vê aquela diferença absurda, sabe? Entre pessoas que estudaram, sei lá, numa escola pública, a gente que só estudou em colégio particular e foi fazer um cursinho nomeado. É, porque agora cursinho está muito específico para o Enem. Porque o Enem tinha que avaliar o ensino médio. Só que o ensino médio está sendo feito baseado nessas provas, baseado em vestibular. Tem escola que, desde o primeiro ano, já está indicando o aluno o que fazer para o vestibular. Escola particular, coisa do tipo, aí a gente vê escola pública e é totalmente diferente. Não existe a desigualdade. Não é do jeito que deveria ser. E isso de a gente poder estudar em outros lugares é muito legal. Porque tem muita profissão que a gente não tem aqui no Sudeste. Aí você, sei lá, você quer ser agrônomo, sei lá, com engenheira do agrônomo. Aí você tem a chance de ir para o Centro-Oeste. Não precisa ir até lá fazer a prova. Você faz aqui, vê no seu computador. E quando eu estudava no Colégio Militar, tem muito disso. Porque há muita gente de diferentes estados. Então, o pessoal que está lá em Brasília pode ir para o Sul. O pessoal que está no Sul pode tentar fazer uma coisa no Nordeste. Então, isso eu acho bem maneiro, né, Ney? Vamos falar um pouquinho das qualidades agora da prova. Tem muito para melhorar ainda, mas o que vocês tiram? É, exatamente isso mesmo. É uma forma de unificar. E, bom, o SISU ainda não funciona, né? Porque é muito acesso e tal e sempre cai. Mas aquela possibilidade de a gente poder ver a nota, por um lado é bom, por outro não. Vamos falar do lado positivo. Que, às vezes, a pessoa está em dúvida, sei lá, em duas carreiras. Mas aí ela se descreve em uma. Vê que a nota não passou, ela tem a possibilidade de passar para a outra. Isso é um ponto positivo, né? Olhando por esse lado. Mas tem outro ângulo da história que não é tão legal assim, né? Que, às vezes, por exemplo, uma pessoa quer fazer direito, mas ela não passa para direito, mas passa para história. Mas ela não queria fazer história, ela queria fazer direito, sabe? E acaba tirando a vaga de uma pessoa que queria realmente fazer história. E eleva demais a nota, né? É verdade. Eu tentei ano passado, só que eu não consegui entrar de jeito nenhum no site. Aí eu tive que ir para o meu pai. Aí, como a minha nota do Enem foi bem baixa, ele me colocou num discurso de assim, que não tinha nada a ver. Que tinha a ver com a minha área, que é o Monas, mas não era o que eu queria. Mas aí eu não passei, de qualquer jeito. Aí, uma dia eu passei para cá. Isso foi bom. E o Papaloni também, né? É verdade. Tem o Papaloni. Que também, além do ProAoni, tem também aquela coisa que a pessoa conseguiu de plano, né? No discurso médio, isso é legal também. Não precisa fazer aqueles supletivos. É verdade. É isso aí. Então, fica por aqui mais um Pelúdimas. Obrigado aos comentários. E até uma próxima conexão. Até.